A Muralha de Jerusalém A Muralha de Jerusalém Uma Muralha interior Que chega até o pretório Vemos essa Muralha interior Essa era a Muralha no ano 30 Na época de Jesus Vemos uma portinha Que sai dessa Muralha interior Aqui todo mundo Olhando onde eu apunto Uma porta E a esquerda da porta Como uma pequena colina Pequena A pequena colina é o Calvário O lugar da crucificação Na época de Jesus Além das Muralhas Essa porta Ele a cruzou E aos poucos metros Caiu pela segunda vez A sétima estação Uma porta que já não pisa a Muralha Não ficou nada Agora Essa é a Muralha atual Passamos por aqui A porta que é a Muralha A Apanhar Eu de ladito Só para o time O Museu do Livro, Jerusalém, Israel, onde se pode ver uma maquete do Templo de Jerusalém, da cidade fortificada antes de ser destruída por Tito. A Câmara do Templo de Jerusalém, o Templo de Jerusalém, o Templo de Jerusalém, o Templo de Jerusalém, o Templo de Jerusalém,